Vamos falar então de Internacional, porque ontem teve só um jogo pela Série B. O Inter venceu o Brasil de pelotas por 1 a 0. No primeiro tempo, o Inter foi o que mais tentou. Potker teve tudo para fazer, mas não foi tão feliz ao finalizar. D'Alessandro colocou a bola na cabeça de Vitor Cuesta, que mandou na trave. Até que na próxima tentativa deu certo. E Leandro Damião não perdoou. Internacional 1 a 0. No segundo tempo, Eduardo Sacha acertou um chute no peito de Eder Ciola. Em disputa pelo alto, recebeu o vermelho direto. Damião acertou a trave. William Potker deixou o Claudio Vink na cara do gol. Ele mandou mal. Final. Internacional 1, Brasil de pelotas 0. Tá aí, o Internacional venceu o Brasil de pelotas. Não foi muito fácil para o Inter não, viu André? O Brasil de pelotas não deixou o Inter jogar muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Inter foi melhor e venceu por 1 a 0. Disparou na liderança. Vendeu caro. A derrota, ou melhor, a vitória para o Inter. A vitória, né? Vendeu caro a vitória para o Inter. Então, o Brasil de pelotas, ele tentou dificultar ao máximo a vida do Inter lá no Beira Rio, mas acabou prevalecendo a equipe mais ajustada, a equipe que tem maiores valores individuais, e que é a grande favorita para conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu nem falo em acesso mais não, viu Luciano? Faltam duas. O Internacional subiu. Faltam duas vitórias. Duas vitórias. Então, eu já nem falo em acesso mais não. O Internacional vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, divisão onde não deveria ter saído se tivesse prestado atenção no serviço. Então, o Internacional vai voltar e como campeão da Série B. E o aproveitamento em casa está muito bom, André. São nove vitórias seguidas jogando no Beira Rio. Arrumou, né? Guto Ferreira arrumou o time, reforços, né? Leandro Damião entrou como uma luva na equipe. Pode que... Muito adaptado, né? Muito adaptado às coisas do Inter, revelado por lá. Volta e tem essa grande fase disputando a Série B do Brasileiro. Vamos lá. Então, vamos ouvir a classificação da Série B. Vamos ver a pontuação do Internacional. Após essa vitória diante do time de pelotas. Olha lá. Internacional com 57 pontos. Disparou, André. E lembra que Inter e América estavam próximos, está bem distante agora com 51 América Mineiro. Agora a tendência é aumentar essa vantagem. E o América Mineiro, ele vai ficar nesse bolo aí para lutar pelas outras três vagas, né? É, aí só um ponto separa o Paraná do Ceará, né? O Paraná com 49, o Ceará com 48. 47 está na briga. O Oeste está na briga com 47 pontos. Vila Nova também. Juventude. Até qual posição aqui você acha que vai disputar, André, o acesso? É do Juventude para cima. É, então Juventude, Vila Oeste e Esquina. É, são seis equipes brigando por três vagas. No caso, Juventude, Vila Nova, Oeste, Ceará, Paraná e América Mineiro. É, dessas seis, três vão subir. Eu não acredito que o Criciúma chegue lá e nem o Brasil de Pelotas e no Londrina, né? A diferença, ela é maior e o número de rodadas está menor, né? Não está aí. Agora a briga boa é no rebaixamento também. Ali está bom, né, André? Briga de força ali, né? O Luvedense com 34 pontos, Guarani com 34, Figueirense com 32. É, foi isso.